Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O reajuste da tarifa de energia elétrica volta a valer a partir de amanhã no Amazonas. E a cobrança vai ser retroativa, parcelada em até seis vezes, segundo a concessionária. Eletrodoméstico ligado o dia inteiro, só mesmo a geladeira. A dona Margareth conseguiu reduzir o consumo de energia nos últimos anos. É só a geladeira que fica ligada o dia todo? É só essa geladeira aí que fica ligada, eu apago as luzes, eu não gasto mais nenhum tipo de energia. Mas o que fazer agora com mais um aumento? E agora tem que desligar a geladeira, porque já dá um absurdo ainda mais com a geladeira ligada. Ela mora na colônia Santo Antônio, onde a afiação da rua foi substituída e não há iluminação pública. A taxa ajuda a encarecer a conta de energia de muita gente. A dona Cristina agora só usa uma máquina de costura e abre mão do ventilador. O novo aumento também vai complicar a vida por aqui. Complica mesmo, muito mesmo, olha. Porque aí tem gente que não paga o que a gente pede, né? Daí é o jeito que a gente vê o que a pessoa ganha também, daí toda vez que paga, daí fica a roupa por aqui, daí não vem nem buscar. Vai ter que costurar mais para pagar esse aumento, né? E tem que costurar bastante mesmo. O reajuste na tarifa de energia foi autorizado em outubro do ano passado. Deveria ter começado a valer em novembro, mas uma decisão da Justiça suspendeu o aumento. A Agência Nacional de Energia Elétrica recorreu no Tribunal Regional Federal em Brasília. E o desembargador Neviton Guedes decidiu pela cobrança do reajuste. Nós vamos seguir com os recursos que nos cabem, que nós temos direito e não vai parar por aqui não. Até houver o equilíbrio na relação de consumo. Mesmo assim, a Força Tarefa contra o aumento vai à Brasília na quinta-feira fazer um pedido de reconsideração. O reajuste começa a valer amanhã. Para a dona deste salão vai ser um desafio controlar as finanças, para não repassar o aumento aos clientes. O cliente é prioridade. Eu não posso levar esse aumento para a minha clientela, porque senão eu vou fechar as portas. Porque o cliente não vai vir. O salário dele não aumentou. Para residências, pequenos comércios e salões de beleza, o reajuste vai ser de 38,8%. Já para a indústria, de 42,55%. Isso deve impactar também o polo industrial de Manaus. A preocupação é que ocorram novas demissões devido a mais essa despesa. A Eletrobras decidiu parcelar o retroativo em seis vezes. As parcelas vão vir nas faturas emitidas a partir do dia 1º de fevereiro, sem juros e multas. Seu Manuel já fez as contas e vai pagar R$ 150,00 a mais. A gente desliga um freezer, desliga outro, sabe? A gente vai economizando. Mas mesmo assim, agora que está chovendo um pouquinho, a economia é maior. Mas, por exemplo, no verão mesmo, no verão é absurdo. A orientação do PROCON é que o consumidor fique de olho e faça a reclamação formal se sentir necessidade. A dona Maria já havia reclamado do valor cobrado e tem pensado em mudar os planos. Se não quiser pagar, a gente vende a casa e vai para o interior. Usar lamparina. É o jeito. Foi apresentado na manhã de hoje o suspeito de ter cometido um homicídio no fim do ano passado. O crime foi em um bar na Zona Leste da capital. O crime aconteceu pouco antes da virada do ano. Felipe dos Anjos Pereira, de 22 anos, foi preso na sexta-feira e apresentado hoje. A vítima foi o autônomo Wader Clay Cruz Ferreira, de 30 anos. Tudo aconteceu em um bar na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste da capital. O suspeito havia ingerido bebida alcoólica há pelo menos 12 horas, quando a vítima chegou no local. Wader Clay teria agredido o Felipe com um soco. E o suspeito, sem mesmo conhecer a vítima, quis se vingar. Ele me deu um murro lá na rua, aí eu fui lá em casa, me armei. Aí eu fui lá tomar satisfação, ele estava lá no bar do cobra lá. Aí eu mandei ele deitar no chão, ele não quis deitar, daí ele tentou tomar a arma de mil, apertei o gatilho. Quatro vezes de tiro, sem parar. Contou, inclusive, com a participação de um outro comparsa, cuja alcunha é conhecida pela alcunha de fiapo, que a gente está checando a informação para saber quem é essa pessoa e também imputar a responsabilidade pelo crime, caso haja efetiva ação dele também na prática criminosa. Um dos disparos atingiu a cabeça da vítima. Depois disso, o suspeito pediu para outro homem, identificado como Francisco Carlos Rodrigues de Castro, para guardar a arma. E disse que pagaria 50 reais a ele. Mas isso não aconteceu. A arma foi encontrada e Francisco foi preso. Foi autuado pela posse de arma de fogo, tá certo? Teve a prisão preventiva, inclusive, convertida, né? E está aí à disposição da justiça. Felipe foi encaminhado à cadeia pública no centro de Manaus. E nessa segunda-feira, três homens, dois deles armados, assaltaram um supermercado em Novo Airão, no interior do estado. As câmeras de segurança registraram o crime. Nas imagens, os bandidos rendem os donos do supermercado, no momento em que eles abriam o local. Os suspeitos conseguiram fugir com a quantia de 15 mil reais. Nenhum deles ainda foi identificado. Quem tiver informações sobre os suspeitos, pode ligar para 181. A Justiça do Amazonas suspendeu a lei da isenção do estacionamento em shoppings da capital. Os detalhes com o repórter Amaral Augusto. Exatamente. A decisão liminar do desembargador Wellington José de Araújo, aqui do Tribunal de Justiça do Amazonas, tem efeito imediato e suspende a lei da gratuidade do estacionamento para clientes que comprarem até 10 vezes mais o valor do estacionamento em centros comerciais da capital. Ela foi baseada em uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Shopping Centers. No dia 12 de janeiro, já havia um pedido feito também ao Tribunal de Justiça do Amazonas para suspender a lei municipal, mas ele não foi aceito. O combate ao mosquito Aedes aegypti ganhou força nas zonas norte e leste da capital. 27 mil imóveis devem ser visitados. Na casa da Darkley, o risco estava no quintal, coberto pelo mato e com água acumulada em um tambor. O local ideal para a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikugunha e do zika vírus. Doenças que preocupam as autoridades de saúde da capital e tem deixado a população em alerta. Para a gente se prevenir de doenças, né? Eu acho muito importante, sim. O Alcides até fez a parte dele, mas o perigo mora ao lado. Ele é vizinho da Darkley. A minha parte eu faço, em relação a fazer limpeza do meu quintal, né? Mas como vocês viram, infelizmente eu não posso tomar medidas preventivas em relação ao meu vizinho ao lado. No ano passado, 1.122 casos de dengue foram confirmados em Manaus. Das 153 notificações de febre chikugunha, 14 foram confirmadas. E dois casos de zika vírus também já foram confirmados aqui na capital. Nós estamos num trabalho de visita casa a casa em 22 bairros considerados de alta infestação, com alto risco para transmissão de doenças pelo Aedes. O último levantamento rápido de índice para o Aedes aegypti, feito em novembro do ano passado, apontou Manaus como médio risco para doenças transmitidas pelo mosquito. Porém, 22 bairros, entre eles este, na Zona Norte, possuem alto risco. Na tentativa de combater o mosquito, uma força-tarefa, formada pelos órgãos municipais de saúde e limpeza, deve visitar mais de 27 mil casas nos locais mais vulneráveis. A gente mora num bairro como aqui o nosso, Campo Dourado, né? A gente sabe que tem muito, os quintais são grandes, então tem muito mato, né? Tem muito mato nos quintais, então a gente tem que estar ali todo dia, batendo na mesma tecla, falando, dizendo, né? Porque só assim a gente vai se ver livre dessa doença, né? Para detectar a doença de forma mais rápida, a Fundação de Vigilância em Saúde deve implantar nos próximos dias o teste rápido para o diagnóstico da dengue. O exame permite o resultado em apenas duas horas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.